Oi gente, eu sou a Priscila, técnica aqui da Sarah Kay Cosméticos. Hoje eu estou aqui com a minha modelo Thais. Nós vamos estar fazendo a nossa linha Isso é Vida, um tratamento para os fios. Temos o shampoo, condicionador, a máscara, o leave-in, vocês vão adorar o resultado. O primeiro passo para esse tratamento é o shampoo, é o que nós vamos estar utilizando no cabelo dela. E após lavar os cabelos, agora nós vamos usar a máscara. Agora, vamos dar um intervalo de pausas de 10 minutinhos. Passados os 10 minutinhos da máscara, vamos retirá-la e aplicar o condicionador. E agora é só aplicar o leave-in e finalizar da maneira que desejar. Agora eu vou escovar os cabelos para estar realçando o brilho e também estar atendendo o gosto da cliente. Mas fica a sua escolha, escovar ou não. Passados os cabelos para estar realçando o brilho e também estar atendendo o brilho. Cabelo finalizado, muito brilho e maciez nesse cabelo. Quer acompanhar mais, conhecer mais os nossos trabalhos, os nossos produtos? Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos acompanhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos acompanhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos acompanhe.